Imagina que a senhora saiba que a senhora virou um fenômeno na internet aqui em São Bento do Mundo. É, sei, sei, sei. É nos grupos de WhatsApp, seus áudios rodam o dia todo. Se a senhora não falar hoje, mas vai ter áudio seu. Seja rindo, seja brincando, seja braba. Isso. Os caras votam e a turma gosta, quem gosta da resenha. É isso mesmo, é isso mesmo. Quando é que a senhora começou, entrou nessa coisa de internet, foi por brincadeira, foi por resenha, foi por opinião, vou dizer e... Não, eu entrei por brincadeira, é formar um grupo do São Bento Debate Político, entrei no grupo e fiquei, permaneci no grupo e tem vários grupos que eu estou, os que eu não estou, pega meus áudios, joga nos outros grupos, braba, dizendo coisa, mas é com educação. Olha só, e a senhora quando fala assim, que vai dizer coisa, o que mexe com a senhora é opinião, como é que fica? O pessoal, é uma discussão, porque às vezes eu escuto um áudio e a gente não entende, porque tem gente que pega um áudio do grupo e joga no outro. A gente não sabe de onde é que vem, se era uma discussão, se era uma conversa, o que era, quem é que mexe com a senhora, eu não sei. Às vezes é que mexe, aí tem momento que a pessoa fica brava mesmo, aí eu vou, respondo, mas outros, é tudo por brincadeira. Eu não tenho raiva de ninguém, não tenho queixa de ninguém, não tenho ódio de ninguém. Eu respondo tudo, o povo disse que eu sou brava nas respostas minhas dos áudios, mas é o meu jeito de falar mesmo. Obrigado.